Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Estê Paixão, para quem não me conhece. Hoje a gente vai colocar cabelinho nessa bonequinha fofa. Sim, a versão da Barbie bem antiga aí, né? E ela tá ali com óculos, com aquele cabelinho com franjinha enrolada. E aí eu quero aproveitar para fazer aqui a demonstração dos moldes de cabelos que foram feitos também para combinar com o nosso rostinho modelado e com o corpinho universal. Essa boneca foi feita com essas duas partes aqui, tá bom? E claro, né? A gente dá sempre o toque pessoal, então eu modelei um pouquinho mais a perninha na hora que eu tirei do molde. Já temos demonstração desse molde no meu canal. Se você não viu ainda, é Aulinhas da Paixão no YouTube. É só pesquisar por molde de corpinho universal G ou corpinho universal dentro do canal Aulinhas da Paixão. Você vai encontrar a demonstração desse molde aqui em vários tamanhos. Inclusive nesse que é o G. A Simone separou, agora ele é vendido assim sem a cabeça anterior, para que você consiga comprar com a cabeça nova. Então a gente tem a cabeça nova separada e o corpinho também, tá bom? E aí eu fiz a bonequinha, deixei secar tudinho, vesti e agora a gente vai colocar cabelinho nessa lindeza aqui. Ó, lembrando que essa boquinha aqui foi pintada com tinta acrílica vermelha. Esse olhinho maravilhoso é o olhinho EP09 da minha coleção, tamanho M, que combina com essa cabeça, tá bom? Lá da primorbiscuit.com.br, tá bom? E aqui eu coloquei uma argolinha na hora que eu tirei a cabecinha, para já deixar aqui fixo, como se fosse o brinquinho dela. Tá? Pintei tudo certinho, coloquei aqui a sombra de olho com o pozinho da Saramanil azul brilhante e agora que ela tá sequinha, a gente já pode colocar o cabelo. Vou pressionar ela aqui dentro do isopor e vou trazer para vocês então a demonstração. Vou mostrar primeiro a base dos cabelos, porque aqui é para vários tipos de penteado, né? No caso dela aqui, a gente vai usar praticamente só duas mechas, que é essa daqui, que eu acho linda, tá bom? Desse aqui. E se você não quiser fazer a franja enrolada, como é a da Barbie mesmo no filme, né? Da Barbie antiga, ela tem aqueles caixinhos aqui na franja. Você poderia usar esse daqui, que é um cabelo enroladinho para fazer a franja. Esse outro aqui, né? Também tem tranças, também tem caixinhos e mechas lisas para vocês conseguirem compor vários penteados. E esse aqui é o de base, que você pode usar para colocar por trás mesmo da cabeça aqui da boneca, caso você queira fazer uma boneca de cabelo solto ou alguma coisa do tipo, ou mesmo para pegar e já fazer a base aqui do cabelo, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Os códigos de todos esses moldes estão aqui abaixo na descrição. Leiam a descrição, tá bom? Fica aí na setinha que tem sempre no vídeo ou nos três pontinhos, vocês conseguem abrir a descrição e ver aí abaixo o que é que tem e onde vende, que é no site da simonimaldes.com.br, certo? Então vamos lá. Vou pegar aqui a massa, tô usando a massa da Inkway, como sempre, e eu misturei aqui um pouquinho do amarelo ouro com bastante branco. Então eu uso bastante branco na composição do cabelinho dela e aqui eu tô com uma massa massa que é firme, macia, ó, super delicadinha de trabalhar, maravilhosa, né? Ó, gente, olha essa massa. Então vai ser bem tranquilo, vai ser bem fácil. Eu vou usar como base essa parte aqui só para vocês terem uma noção. Quando eu tiro do molde, eu deixo retinho mesmo aqui, ó, porque essa parte aqui, geralmente, eu gosto de preencher de massa. Então antes mesmo de colocar o cabelo, eu gosto de pegar aqui, preencho, né, ó, dou um voluminho aqui embaixo e depois eu venho cobrindo com de fato, com o que de fato eu quero. E aí eu deixo a cabeça arredondada da mesma maneira. Então eu vou usar esse aqui só para a gente ter uma base. Como diz, né, o molde é uma base. O cabelo dela vai estar preso, então eu não vou tirar aqui completinho, inteirinho, nem nada. Eu vou simplesmente pegar aqui, ó, e só apoiar para fazer a base do cabelo, ó. Coloquei aqui por cima. Vou tirar o excesso bem aqui na parte de cima, ó. E com delicadeza, vocês viram que eu já fiz a parte de trás aqui, ó, né, já ajeitei tudo. Como ela é uma de cabelo preso, eu vou continuar fazendo o movimento aqui, ó, tá bom? Não vai ficar o mesmo movimento aqui do cabelo que já estava, mas eu usei só como base mesmo. E aí a gente vem deixando assim. Agora, a gente vai usar o de mechas, porque ela tem, né, como eu disse para vocês, aqui, várias mechinhas e tem um coquezinho aqui com o próprio cabelo. Antes disso, vocês podem também usar, caso vocês comprem todas as partes dos cabelos, essa parte aqui é uma parte muito bacana, porque ela é lisa, ó. Eu vou fazer a demonstração um pouquinho de cada, que é para vocês terem uma ideia. Então, aqui é lisa e vocês podem pegar para fazer aqui, ó, os acabamentos, né, por exemplo, nas laterais. Então, são mechas universais, que vocês podem usar para compor vários tipos de penteado, não é só aquela coisa engessada, né. Tá vendo a costeletazinha aqui? Coloquei aqui para cima. Agora, a gente vem, de fato, com esse aqui, que eu acho lindíssimo esse aqui, no caso. E os moldes são bem profundos, você consegue, né, deixar o cabelo bem cheinho. Aqui você já pode também, se quiser. Dentro do molde, já vem com o próprio pincel fazendo outros movimentos aqui, do outro lado, tá? Mas ele vai ficar, ó, bem aqui. Bem aqui, e a gente vai descer essa partezinha aqui, tá bom? Antes disso, eu vou colocar como se fosse também um cabelo, porque ela tem ali como se fosse um coque. Então, eu vou pegar um pedacinho aqui, fazer tipo uma bolinha e colocar bem aqui em cima, ó. Como se fosse um coque mesmo. Assim. E agora, eu venho e abro aqui para me encaixar, de fato, os outros cabelos, né. As outras mechinhas. Então, vamos lá. E agora, eu vou pegar um pedacinho aqui, ó. Ó, e aí, eu puxei a ponta aqui, só para incrementar e colocar aqui por cima, ó. Como se estivesse entrando ali dentro do cabelo, dentro do coque, né, aqui, ó. E eu venho só pressionando. Tá? Como eu disse, a minha tá muito molhadinha, então eu tô marcando bastante ela. Mas você pode reforçar também as marcações na hora que você tira. Na hora que você vai pressionar. E olha só que linda, né, gente. Aí tem a franja, porque na verdade, a franja você pode usar. Tanto essa parte aqui, como eu falei, se quiser fazer realmente no estilo que ela é. Mais enroladinha, né, a franja da frente, aqui, ó. Ah, acho que eu vou deixar, gente, ficou tão linda. Né? Acho que eu vou deixar. Então, vamos aqui. Ficar parecidinha com a original mesmo. Eu vou colocar aqui um pouquinho. E não preciso preencher tudo, tá vendo? A gente fez, na verdade, o molde bem grandinho. Caso a pessoa queira usar realmente em outros tipos de peça. Olha, você vai tomar cuidado agora. Pra fazer a junção. Então, você vem, ó, com... Esse é o modelador. Sem tirar o formato, né, da... Do que você tem ali no cabelo. Mas você pode vir juntando. Pra não soltar depois, tá bom? Ó. E olha que maravilhosa, gente. Vamos pegar agora um... Um óculos que eu tinha feito pra ela. De massinha. Que eu tô sem óculos aqui, daqueles artificiais. E vou colocar na cabeça dela. Olha só. Cortei esse aqui, simplesinhos. Com o cortador da Bluestar mesmo. Vou deixar ele bem aqui, assim. Como se tivesse em cima da franja. E olha que maravilhosa que ela ficou, gente. E aqui eu quero dar um toque especial nesse cabelo. Passando um pozinho. Da Ceramonio Corantes. Que é o Amarelo Camaleão. Pode ser o Dourado Camaleão também. Funciona super, super bem. Eu gosto desse aqui porque... Ele deixa o cabelo com um aspecto... Bem natural, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Deixa um aspecto brilhante nesse cabelo. Depois eu limpo a bonequinha. Mas, ó. Fica aquele brilho no cabelo maravilhoso quando seca. E mesmo que você venha envernizar com um verniz fosco, por exemplo. Ele ainda fica aquele efeito do pozinho bem lindo, tá? Sai um pouquinho do brilho, óbvio. Mas não totalmente. Lembrando que você pode colocar mais mechas aqui ainda se você quiser, ó. Deixar no formato, tá? E aí depois é só limpar onde não quer que pegue o pozinho. Gente, olha que maravilhinda! Que ela ficou maravilhosa, gente. Maravilhosa! Super fácil de montar, né? Com o cabelinho aí do topo. Ficou maravilhosa! Então, os moldes de cabelinhos que a gente lançou são esses. Vou colocar os códigos agora na tela pra vocês. Tá bom? E o molde de cabecinha. Pra quem trabalha com topo, peças personalizadas de adultos, né? Ou de personagens, enfim. Fica a coisa mais maravilhosa, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. Um super beijo. E os moldes vocês encontram lá no site simonemoldes.com.br. Tchau, tchau!